Música Incidente aconteceu durante um concerto na Polônia. E a cantora teve de ser tirada do palco com ajuda dos seguranças e do público. Beyoncé não ganhou para o susto este sábado, 30 junho, durante um concerto em Varsóvia, na Polônia. No final de uma atuação, o palco voador no qual se encontrava deixou de funcionar e não conseguia sair dali. Veja, já se sabe quem mordeu a cara de Beyoncé. Rapidamente, os seguranças lhe estenderam um grande escadote para conseguir voltar ao palco inferior. Mas a cantora norte-americana, de 36 anos de idade, estava com medo de descer por ali. Valui-lhe a incidência da equipa de seguranças e do público que a fizeram ganhar coragem e aceitar a única solução que lhe restava. O momento foi captado pelos muitos telemóveis que se encontravam na sala de espetáculos. Fotos, reprodução Instagram Subtira em Colombo .